Deputado Luiz Martins, deputado Luiz Paulo, sim presidente, sim Luiz Paulo, Marcelo Cabeleireiro, deputado Marcelo Cabeleireiro, pode sim seu presidente, deputado Márcio Canela, deputado Márcio Canela, deputado Márcio Gualberto, senhor presidente, em pese toda a consideração que tenho pela deputada Lucinha, mas meu voto é contrário quanto a este projeto. Não. Votou o Gustavo Tutuca pelo Zap, sim. Deputado Márcio Pacheco. Meu voto é sim, presidente. Parabéns, Lucinha. Muito bom. Deputado Marcos Abraão. Obrigado, Márcio. Obrigado. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Marina Rocha. Deputado Marina Rocha. Deputado Marta Rocha. Deputado Marta Rocha. Deputado Marcos. Presidente, eu voto sim. Parabéns, deputada Lucinha. Obrigado, Marcos. Obrigado.